Hoje vamos ensinar como montar uma caixa para colocar ovo de colher. Ela é feita em três partes. A base de papel, dentro onde apoia o ovo, e o acrílico, que é a tampa que vai entre a caixa e a base de papel. Vamos lá. Aqui estão as três partes da caixa. Vamos começar pelo acrílico. Ele já vem com as marcações da dobra. Dobre todos os lados. Agora que a caixa já está quase montada, vamos fazer os encaixes. O encaixe vai sempre a parte redonda do lado de fora, para o acabamento quadrado ficar para dentro. Agora vamos montar a caixa. Ela já vem com todas as dobras marcadas. Aqui ela é feita de uma, duas, três dobras. Primeiro faz a dobra maior, depois a outra dobra. E a dobra menor, que é a que vai ficar para dentro. Três. Aí agora, a gente tem que fechar todas essas partes, todas essas partes assim para dentro. Essa encaixa aqui. Essas partes vão para dentro, para esta daqui tampar ela. Assim. Aqui a mesma coisa. Essas daqui para dentro, para fazer o acabamento. Pronto. Essa é a base da caixa. Vamos para a parte onde a gente vai colocar o ovo de chocolate já feito. Esta é só dobrar para dentro, porque ela vai ser o apoio dentro da caixa. Agora, a mesma coisa que a tampa. Vamos colocar a parte redonda para fora e o quadrado para dentro. E fazer o encaixe. Isso vai ficar só o apoio do ovo que vai dentro da caixa. Dessa maneira. Então essa é a caixa. Para colocar o ovo dentro da caixa, faz o ovo no tamanho. Essa caixa é de 750 gramas. E essa é a forma de 750 gramas. Depois que fizer o ovo de chocolate aqui, desenforma a casca e põe a casca direto aqui já recheada. É melhor fazer isso fora, rechear fora, para não sujar a caixa. E quando o ovo já estiver pronto e recheado, traz o ovo de chocolate e coloca ele aqui. Ele vai fazer o encaixe mais ou menos assim. Aqui é o espaço para colocar a colher. Pode colocar uma colher descartável e fazer um lacinho aqui. A gente tem as colheres de descartáveis de luxo, que elas imitam inox e dão um acabamento bem legal na caixa. Agora é a tampa. A tampa vai entre a caixa e a base, para dar um acabamento mais bonito e não ficar por fora. Então, no caso assim. Colocou o ovo aqui. Encaixa a tampa. Aqui está encaixado o ovo com a tampa. Aí já coloca na caixa. E aqui está a nossa caixa. A gente tem essa caixa de 750, 500, 1 kg, 250 gramas. E tem as caixas também para 3 ovinhos. Dá para fazer um ovo de cada sabor. Um de morango, um de chocolate, um branco. A gente tem todas essas variações. Confira na nossa loja virtual. www.lojasantantônio.com.br Conheça o nosso Instagram. Arroba Loja Santantônio. Curte lá a nossa página do Facebook. E dá um like aqui no vídeo se você gostou. Até mais!